Quando falamos em Proclamação da República do Brasil, sempre nos lembramos de um personagem, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas você sabe quem foi Deodoro da Fonseca, o militar que liderou o golpe republicano? Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 27 de agosto de 1827, no estado do Alagoas, em uma cidade que se chamava Alagoas, mas que depois passou a se chamar Marechal Deodoro. Deodoro da Fonseca se notabilizou por sua carreira militar. Aos 18 anos de idade, em 1845, Deodoro da Fonseca assentou praça e concluiu o curso de artilharia na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1847. Já no ano seguinte, em 1848, Deodoro da Fonseca participou da repressão na Revolução Praieira, ocorrida no estado de Pernambuco. Adquirindo experiência militar ao longo do tempo, Deodoro atuou no Cerco de Montevideo, entre 1864 e 1865, episódio que foi um dos precursores da Guerra do Paraguai, evidentemente durante o desenvolvimento do maior conflito platino. A Guerra do Paraguai, Deodoro também participou entre 1865 e 1870. E a década de 1880 foi decisiva para a carreira de Deodoro da Fonseca, já que além das funções militares, Deodoro também passou a se envolver com a política. Entre 1883 e 1888, Deodoro da Fonseca se tornou comandante de armas da província do Rio Grande do Sul. E a partir de 1885, passou a acumular também funções políticas na província. Primeiro como vice-presidente, e a partir de 1886, com a renúncia do então presidente, o Barão de Lucena, Deodoro se tornou presidente do Rio Grande do Sul. Nesse período, Deodoro se envolveu com a questão militar. Por intermédio de Júlio Prates de Castilhos, um embate entre as Forças Armadas e o Governo Imperial. E após esse episódio, Deodoro da Fonseca retornou para o Rio de Janeiro. Ainda em 1888, Deodoro da Fonseca assumiu o comando das armas da província do Mato Grosso. Mas exonerou-se do cargo, em 1889, motivado pela nomeação do último gabinete imperial de Dom Pedro II, liderado pelo Visconde de Ouro Preto, braço direito do imperador. A campanha abolicionista e as questões militares e religiosas foram sinais claros do desgaste da monarquia no Brasil, que representava a velha ordem colonial, com características conservadoras e atrasadas. Já o ideal republicano significava o novo, o moderno, uma nova sociedade e uma economia industrial. E em meio a todo esse ambiente de crise que abalava a monarquia brasileira, em 15 de novembro de 1889, Manuel Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro, foi aclamado por um grupo de republicanos. E a esse evento é dado o nome de Golpe Republicano. É interessante notar que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi lavrada uma ata com a Proclamação da República do Brasil. E nesse mesmo dia, em 15 de novembro, Quintino Bocaiuva, jornalista e político do Brasil, enviou um telegrama para as principais capitais do país, que dizia assim, O povo, o exército e a armada vão instalar um governo provisório, que consultará a nação sobre a convocação de uma constituinte. Erguem-se aclamações gerais à república. Era o fim da monarquia e o início da República Brasileira. E Marechal Deodoro foi o primeiro presidente do Brasil. Marechal Deodoro assumiu a presidência provisória do país até o dia 24 de fevereiro de 1891, quando foi eleito efetivamente para o cargo através de uma assembleia. De forma constitucional, Deodoro permaneceu pouco tempo na presidência do país. Iniciou seu mandato no final de fevereiro de 1891 e renunciou ao cargo em 23 de novembro desse mesmo ano. Foram apenas nove meses como presidente eleito do Brasil. E sua renúncia foi motivada pela deflagração da primeira revolta da armada, uma rebelião promovida por algumas unidades da marinha contra o governo militar de Marechal Deodoro. Isso porque a marinha, ou armada, como era conhecida na época, desejava ter uma participação mais ativa no governo brasileiro. E mesmo permanecendo por muito pouco tempo na presidência da república, Marechal Deodoro da Fonseca foi responsável por mudanças muito importantes para a história do país. Talvez o maior feito de Marechal Deodoro tenha sido a promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil, publicada em 1891 e que vigorou até o ano de 1930. Texto que inaugurou oficialmente um novo período da história do país. E entre a redação do novo texto constitucional brasileiro e outras realizações, foi Deodoro da Fonseca o responsável pela instituição da atual bandeira do Brasil. Deodoro também foi responsável por estender o voto no Brasil a um número muito maior de cidadãos, mas ainda não as mulheres. Separou oficialmente a Igreja do Estado no Brasil. Instituiu o casamento civil e a laicização dos cemitérios. Criou o Código Penal Brasileiro e ainda reformou o Código Comercial. Mas mesmo com todas essas mudanças, o governo de Deodoro da Fonseca foi marcado por uma forte tensão política. Como o caso da Revolta da Armada, por exemplo. Mas também por discussões de quais seriam os rumos do Brasil no atual modelo político, o republicanismo. Além disso, o seu governo herdou uma grande crise econômica ainda do Império. E potencializou esse desequilíbrio econômico no Brasil quando o ministro da Fazenda de Marechal Deodoro, o famoso jurista Rui Barbosa, implantou a catastrófica política econômica conhecida como ensilhamento. Esse plano econômico acabou provocando um verdadeiro caos na economia brasileira. E após o seu pedido de renúncia, em novembro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca faleceu no dia 23 de agosto de 1892. Vitimado por um agravamento de crises de falta de ar. Se você gostou desse conteúdo, vou deixar como sugestão dois vídeos. Um sobre a política do ensilhamento e outro sobre a República da Espada. Agradeço a sua companhia e peço para você registrar a sua impressão sobre esse vídeo. Pode ser com um comentário, pode ser com um gostei ou um não gostei. Pode ser compartilhando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Toda semana eu estou aqui apresentando um novo conteúdo de história para você. Muito obrigado e até a próxima semana.